A gente quer usar esses computadores, assim como os demais que nós já recebemos de doação aqui do Tribunal, para poder fazer essa inclusão digital dessas crianças que estão no contraturno escolar e precisam ter oportunidade do ponto de partida. Todos esses equipamentos vão ser de grande valia para a comunidade, tem vários projetos que são relacionados, que atingem toda a população do Distrito Federal. Os equipamentos servem, obviamente, como infraestrutura tecnológica, mas servem para trilhar o caminho da inclusão digital através das novas carreiras. Há um dado muito importante, uma demanda real, o mapa do trabalho da CNA aponta que há uma lacuna de 20 mil vagas da área de tecnologia até 2025 no Distrito Federal. E esses programas de inclusão digital, tenho certeza eu, deram conta de grande parte dessas vagas, seja para terceira idade, seja para jovens em situação de vulnerabilidade. Esse ato, muito mais do que a doação dos equipamentos, ele simboliza essa comunhão de interesse no sentido de levar a população do Distrito Federal uma condição melhor de atendimento, sobretudo que se respeita à inclusão digital. Esses equipamentos, eles vão servir principalmente às secretarias que estão aqui presentes, mas para ajudar a população mais carente. E, para nós, é uma alegria muito grande poder contar com essa parceria do Tribunal Superior do Trabalho. Não é a primeira vez que eles fazem doação para o governo do Distrito Federal e a gente vai continuar trabalhando juntos para poder melhorar a capacitação e a vida desses estudantes que tanto precisam de acesso à informação, tanto precisam de crescimento profissional e precisam ganhar independência nas suas vidas.